98! Arzamento, atentando fundo, cruzamento, gado, gado! Gol do Serro! Gol do Serro Porteiro do Mineirão! Serro Porteiro! Quem vai ser jovem! Atleticano tá chorando, falando que foi roubado Din, 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 mas tomou gol do Tchurim Din, 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 mas tomou o gol do Tchurim Já tá sofrendo? Já tá sofrendo? Tá com a cloaca ardendo? Já tá sofrendo? Já tá sofrendo? Tá com a cloaca? Achou que tava na liberta, mas ainda era pré Até o Ibábio Santos, torcida, pegou no pé E o São Vitor comeu frango na quarta-feira de cinzas É de uma reza braba que esse time precisa Num dia de feriado foi jogar no Mineirão Não enche o estádio Mas não era salão? E na próxima partida tem que voltar pro Indepa Sim, 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 sua casa é o Puleirim Sim, 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 sua casa é o Puleirim Já tá sofrendo? Já tá sofrendo? Tá com a cloaca ardendo? Já tá sofrendo? Já tá sofrendo? Tá com a cloaca? Eu posso tirar o merda de si porque o gol foi ilegal 98. Futebol Clube Oferecimento Seleta. É claro que eu tô afim!